Será que a Panamérica vem pra cá no Salão Duas Rodas? Take 2, goleiro! Diretora! E aí galera, começando mais um louco da semana, a segunda hora, na Braba, todo mundo com a cabeça desse tamanho, porque fizeram arte, né cara? Agora fica segunda-feira desse jeito aí. Não tem nada com isso. Tá vendo o que acontece? Aí fica prometendo que não vai fazer nunca mais, que agora vai acabar. Não adianta, velho. Tem que ir em cara. Caiu no play, brincou, agora levanta a cabeça e dá, né Junão? Então, peraí, corta. Estamos começando mais um louco da semana aqui. Esse aqui é o Junão, eu sou o Flávio. Nós somos Los Condes, cara. Agradecendo todo mundo aí por essa segunda-feira estar com a gente aí, esse horário. Firme e forte, curtindo com a gente aí e ouvindo a gente falar um monte de coisa que nem sempre interessa. Mas tem uma bomba, hein? Eu não me lembro de dar uma moto agora, rapaz. Será que a Panamérica vem pra cá no Salão Duas Rodas? Meu, vou falar isso aí no final, cara. Será que vem, Junão? Vamos ver aí, cara. E aproveitar, você tá chegando no canal e não conhece ainda? Pô, se inscreve aí. Você que já curte o canal e tudo, deixa o seu like, ativa o sininho e fica com a gente aí. Pra você que ainda não é membro, cara, vale muito a pena também ser membro do canal. A gente tem uma série de benefícios pra quem é membro. Desconta em vários parceiros nossos, um monte de coisa bacana. Vale a pena, cara. Vamos começar aí, né, meu? É, ó, a igrejinha virou um ponto turístico de onde aí, né, Junão? Pô, a igrejinha, cara, é onde a gente começou tudo. Lá na igrejinha, a gente sempre fazia os testes de moto. A gente ia lá pra testar, né, Junão? Porque ali era tranquilo, ninguém aparecia lá. E hoje, cara, domingão na igrejinha virou ponto turístico desde o New York, cara. Dá uma olhada aí como é que é o domingão na igrejinha. Domingo na igrejinha, virou ponto obrigatório de motociclista vir aqui. Eu vou até mostrar uma coisa, tem muita Harley, tem. Mas tem motos de tudo que não tem tamanho, marca, cilindrada. Tem gente que não tinha barba e na pandemia tá fazendo promessa pro santo. Verdade, não, é promessa pro barbeador, tô tendo mais economia. Ai, cara, cara, tá segurando, a gasolina aumentou, né, cara, vou economizar uma gilete, né? Tá caro. Aqui a galera do Young Riders, Young Riders MC. Cadê? Quem é o presidente? É, por enquanto estamos definindo. Ah, é democrática a parada? Porra, bacana, velho. Porra, legal. E como é que surgiu a ideia de fazer o motociclista? Ah, surgiu com a nossa turminha aqui, cinco caras, e vamos fazer o motoclube, só a gente mesmo. Ah, na verdade, a gente andava até com o Rog, né? É, a gente andava com o Rog. Daí a gente era a molequela mais nova que tinha lá, tipo, tinha com o... Tudo velhão. Por que você apontou pra mim quando você falou tudo velhão? Não entendi. E aí falam que jovem não tem Harley, que não curte Harley, aí a gente veio... Não só curte Harley, como curte Turing, né, cara? Porque, ó, quantas Turing tem? Três, né? Três Turing, velho, e o resto... E essa Fat Bob aqui, quem que é o malvadão? Aê, cara, esse é raiz, ó. Esse é raiz, cara, Fat Bob. Meu, uma moto é gostosa, né? É legal, hein, bacana. É bem bacana. Você assistiu o guia quase completo que eu falei da Dyna agora? Coloquei aqui pra feira. Ah, legal, hein. Assistiu? Assisti pra assistir. Boa, assisti lá, cara, que daí eu conto a história da Dyna desde quando não era Dyna, era linha FX. Até virar Dyna, e aí os modelos, tudo. Pô, legal, legal. Na igrejinha, velho, porque esses caras tão me influenciando... Não eu, mas tão fazendo mal danado dentro da minha casa, cara. Não tá ficando bom isso aí, tá complicado. Primeira moto, peguei faz duas semanas. Ah, é? E aí? Vixe, tá... Tá aí, lua de mel. Lua de mel. Tá parecendo criança com brinquedo novo, tá rindo sozinho. Rindo sozinho, aí dando uns rolezinhos de leve aí pra pegar as manhas, né? Aí hoje deu a louca, eu falei, ah, vamos lá ver se eu acho a igrejinha. Você tinha moto antes, irmão? Cara, eu tinha scooter cinco anos, sitcom. Tenho até hoje, eu uso pra trampar. A Fat Boy é o sonho de criança. E graças a Deus agora aí pra seguir. Aí, cara, é legal pra caramba, né, velho. A gente conquistar uma coisa que a gente quer, né, velho. Pois não, obrigado, hein. Oi, irmão, tamo junto aí, Ulisses. Tamo junto, bem-vindo aí, cara. Tá bom, assisti a live essa semana aí. Eu vou se não olhar. A gente tem que brincar, né, velho. A moto é legal, mas tem que... Não, e orienta a gente também, né. Principalmente eu que sou novo aí no mundo das custom aí, cara. Eu não sabia de muita coisa aí que vocês falaram lá, né. Eu tô com o Paulo aqui, encontrei ele subindo aqui. Ele vê, olha o chadão dele. Meu, história bem bacana. Em tempo de pandemia, ele tirou a habilitação e comprou a primeira moto, né, Paulo? Fiquei quase um ano pra conseguir tirar a carta, encroscado, Detrans, poupa-tempo, tirei a carta. Antes de tirar a carta, comprei ela. E o que que te deu pra comprar uma moto? É, vontade. Já sempre quis, sempre tive bicicleta, tive patinete elétrico, tenho ainda. E aí a gente sempre quis, viu o pessoal andar na estrada, a gente sempre viajou bastante, vi a galera andar. E deu vontade, e aí apareceu essa oportunidade. Aí a gente... Aí conseguiu o Alvará. É, né. O Alvará tá ali. O que que você tá achando da Shadow, velho? Sensacional, cara. É, né? Demais, demais. Assim, tá, tá... Correspondeu todas as expectativas. Ih, você tá curtindo a garupa, tá indo bem, confortável? Bastante. Nossa, tô adorando. Tô curtindo muitos rolês porque é esparecer a cabeça. Isso, higiene mental, né? Isso, é isso mesmo. Falou. A Rod King do Arildo. E aí Arildo, conta a história pra gente saber. Vem cá, pô, vocês são irmãos, né? Vocês são irmãos, não são? Sabes. Tudo bem? Tudo bom, velho. Tá, mas eu acompanho o vídeo de vocês pela segunda-feira no Facebook, né? Uhum. E eu tenho uma outra moto, uma Bestron, eu ando de treio. Você sempre andou de treio? Sempre. Uhum. E os vídeos, as reportagens, começou a incentivar. Uhum. E assim, aí no final de fevereiro eu comprei ela. Aqui em Jundiaí. Você comprou aqui. É. E o dia que eu vim buscar ela numa quarta-feira, eu não lembro, eu saí, né? Foi na Mauro em Portos ali? Sim. Eu saindo da Mauro, subindo a uma rua lateral, eu saí numa avenida pra sair na Anhanguera. Uhum. Aí eu parei num semáforo, num posto, na esquina de um posto, não sei o que, não conheço. E você atravessou. Eu conheci ele por um capacete amarelo, hein? É, é. Puta, bendito o capacete amarelo. Então, aí no dia, vocês incentivaram eu comprar a moto. No dia que você pegou a moto? Pegou a moto, que eu paro no semáforo, a primeira moto atravessa com você. É bom agora, velho. Não é? É bom agora, não é? E não pode fazer mais com o capacete, né? Não, é lógico que o carga tem que usar o amarelinho. O Hernani, ele sempre teve Harley. Aí ele botou na cabeça que você queria fazer o Atacama, né? Comecei com uma Shadow 600, depois duas Real Tejas, né? Uhum. Só que aí botei na cabeça, vi inúmeros vídeos do Atacama. Ah, quero ir, próximas férias vou, né? Eu e a esposa. E achei que era uma judiação ir com a Real Tejas, toda cromada, questão de buracos também. Fiquei pensando muito nisso. E até a questão de autonomia, apesar da... Mas eu falei assim, eu acho que com a V-Strom eu ia mais folgado. Eu tinha feito uma pesquisa que dentro das motos mais confortável para a garupa, estava a V-Strom e a própria Real Tejas. Entendeu? Tirando as Ultralimits e tal, né? Mas dentro dessas mais convencionais, a V-Strom e a Real Tejas estavam como os bancos mais confortáveis para a garupa. E nos contos você... Nos contos eu me aproximei bastante, gosto muito dos vídeos, né? Ô, Joy, o Joy acabou de dar um rolê na Negra. Fala aí, Joy. Flávio, pegue uma Touring. Então... Pera aí, corta. Ó, se um dia for vender a Negra, vende pro Joy. Não é boa. Excelente. É, cara. Não tem o que falar, né? A moto cola em você, parece que é uma coisa... Você e a moto é uma coisa só. É impressionante. É isso, cara. Ela é muito gostosa. Absurdo essa moto. Quantos anos você anda de moto? Ah, eu não vou fazer as contas, mas ó, eu tenho 59. E... Já falou. Já falou. Eu ando desde 13. Então, anda pouco tempo, né? Pouco, é. Pouquinho. Então, e o ano que vem, eu vou fazer 60. Aí, eu vou tirar aquela carteirinha de idosa. E eu vou parar na vaga de idosa com a minha fete linda. Não perde a hora. Olha a fete. Vem cá, vem mostrar tua fete aqui. Olha a fete da Tânia, cara. A minha fete lindona. Quão forte que eu sou menininha. É. Aí, eu adoro levar um monte de coisa. Lógico, né? Lógico. Vai viajar, tem que voltar com tudo cheio, né? Tudo. Você viu? Mas fica o nosso conselho. Cara, se você for pra igrejinha, bota a máscara, faz a distância segura pra não correr nenhum risco, pra não evitar de ter um contratempo, né? Vai lá, encontra o pessoal, conversa, mas mantenha a distância segura, né? Continua com a máscara aí. A gente tá até evitando de ir muito por causa disso, mas, meu, a gente agradece muito a galera que vai ali e consagrou o lugar. Agora, quem quer ver o Junão na igrejinha, vai ter que esperar um pouco, hein, meu? Depois que ele vacinar, aí pode ser, né, Junão? Por enquanto não vai rolar, não, porque é muito arriscado o Junão ir lá nesse momento. E pra quem não sabe da história do Junão, no final do vídeo vai ter o link ali, você pode, no final do louco, né, vai ter o link do vídeo do Junão, aí você que não sabe como é que é a história do Junão, porque a trajetória dele dentro do motociclismo e porque hoje ele tá assim, no final lá você vai dar uma olhada, a gente vai deixar o link e você vai poder ficar integrado mais na história do Junão. Siga os condens. Tá vindo. Trocou de marcha. Achei que ele ia fazer Superman, né, Superman, pra poder passar. Uma coisa que todo mundo ficar preocupado é a quilometragem da moto. Às vezes o sujeito tá com a moto com 20, 30, 40 mil quilômetros e fala, pô, tá na hora de vender, né, Junão? Ah, a moto tá rodada. Você acha que tá na hora de vender, Junão? Não, né, cara? A moto aguenta. Principalmente, vamos falar no caso das Harley Davidson. Cara, motor de Harley Davidson é feito pra durar. Você fazendo a manutenção preventiva, tudo, a moto vai durar muito. Assim, de pai pra filho, de filho pra neto e bisneto. Cuidando dela, fazendo a manutenção. Eu bati um papo com o Fabinho, da Browse Bikers. Escuta aí. Aí sua moto chega nos 25, 30 mil e você acha que a tua moto tá velha. Tá velha, Fabinho? A hora que ela tá ficando boa é com 100 mil. Eu e o Flavio, nós temos duas centenárias aqui, ó. A minha dele, ó. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre motos que estão entre 80, 100, 120. Eu tenho uma moto que tem 200 mil quilômetros dentro da minha oficina aqui. Eu mexo com ela desde zero, praticamente. E tá andando, e tá bala. Então, qual que é o segredo? Porque aqui é coisa de brasileiro, né, Fabinho? Esse negócio de falar de moto rodada. E o cara começa a ficar preocupado e querer vender a moto antes do tempo. Achando que a moto vai... Quebrar. Quebrar. Não quebra, né, cara? É cultura. É, né? Aqui no Brasil é cultura. Nós temos uma cultura que a moto chegou nos 50, 60 mil, ou carro mesmo, né? Que ela não serve mais pra gente. E não é bem por aí. Você vai pra fora do país aí, a maioria dos carros que você vai comprar lá tem 120, 160 mil milhas. Moto também, né? Eu tô comprando uma 883 agora nos Estados Unidos lá. Tem 110 mil milhas. Então, é uma moto... Eu vejo lá nos Estados Unidos, você tem um grupo lá que chama Softair Heritage, de 96 a 2017. É, tem um pessoal na Califórnia que tem umas motos, cara, 200 mil milhas. Centenária, mais do que centenária. Tem um pessoal agora, que eu fiquei sabendo, que eu vou pra agora dia 22 de junho, que eu vou pra Washington também. Um pessoal que só tem Dyna. Tudo Dyna com mais de 100 mil. E rodando lá. E rodando lá, cara. Rodando normal. São umas motos campeões lá. Motor de Harley, é motor feito pra durar, né? É, motor duradouro. O que eu sempre falo, né? O mais legal de tudo é você poder fazer as manutenções certas. É, você fazer as manutenções. Ah, eu vou seguir o manual? Cara, se você puder seguir, é muito melhor. Você vai gastar menos grana. Uhum. Ó, falou o Fabinho, mecânico. Cara, quanto tempo só de Harley, velho? Cara, eu mexo com Harley fazem uns 25 anos já. Só com Harley. Só com Harley. Faz 33 que eu mexo com o moto. Meu, 33 de moto, vou ficar aqui pertinho. 33 de moto, 25 só de Harley. Se o cara tá falando que quilometragem não tem problema, quem sou eu pra falar que tem? O que você faz quando você não tá na moto? Quando você não tá pilotando sua moto, não tá viajando de moto, qual é a sua atividade? Você trabalha, você vai fazer exercício. O que você passeia, faz a unha, não sei. O que você costuma fazer quando você não tá na moto? Cara, o Junão, eu sei o que ele faz quando ele não tá na moto. Ó, cozinheiro, cara. Chefe de cozinha domina, velho. O cara cozinha pra caramba, cara. E fora a parte de cozinha, velho, a agenda do cara é estúpida. É TO, é fono, é físio. Cara, médico. Cara, o cara não para, meu. E aí a dieta dele que, acho que é 5, 6 vezes, 6 vezes por dia a dieta, 5. 5 dietas, mais medicação. Cara, assim, pra agendar com ele eu tenho que pedir pra Samara. Samara, qual é o horário do Junão? Ela fala, você tem meia hora. Ela fica assim, fala, você tem meia hora. Aí eu tenho que ficar seguindo com ele. É pesado, viu, cara. E aí o que aconteceu? A gente pegou, eu peguei um dia do... Pô, muita gente pergunta isso pra gente. Eu peguei um dia de trabalho meu, que eu fui fazer um material pro lançamento de uma... De uma nova companhia aérea aí. E dá uma olhada aí como é que é meu dia. Bom dia. 6 horas da manhã agora. Acordei às 15 pra 5, porque demora. E o pessoal normalmente pergunta, né? Pô, o que é seu dia a dia? Já recebi bastante perguntas. Queria saber como é que é meu dia a dia fora andar de moto aí, ó. Hoje eu tô de carro. Hoje eu tô indo fazer um trabalho, trabalho mesmo na minha profissão. Tô indo lá pra Guarulhos. Vou mostrar pra vocês como é que é... Meu dia, né? De trabalho. Se liga aí. Cuidadinha. Se liga nos preços. Porrada. Escritorio do dia Bom dia Bom dia E vocês? Bom dia Bom dia Tem 3 câmeras Vou pegar o tripé Não dá tempo de pegar o tripé Vou pegar a câmera Calor do caramba Pegou uma decolagem Agora vai pegar outra decolagem Não vai dar tempo Caraca É meu Acabou Estamos aqui no meio da pista Acabou o dia de hoje Agora eu quero saber de vocês O que vocês fazem quando não estão em cima da moto Deixa um comentário aí Porque é importante pra gente E se você não deixou o like ainda Nem se inscreveu no canal Aproveita agora também né Junão Vamos fortalecer a cena aí Panamérica Junão, quando a Harley criou esse esquema De fazer a Big 3 Fazer a Panamérica, você se empolgou com isso? É, o Junão é mais roots Ele acha que Harley só tem uma Que é a Dyna O resto é perfumaria né Junão É fogo o carro Então, a Harley Davidson lançou a Panamérica O ano passado Esse ano já está sendo comercializada nos Estados Unidos E eu acho que em alguns lugares da Europa Não tenho certeza E muita gente está ansiosa pra ver a Panamérica aqui no Brasil Agora é o seguinte O Dr. Dan Morel Que é um estudioso da marca Um cara que tem relacionamento e pesquisa E faz um... sabe? O cara que tem embasamento e tudo Ele veio contar pra mim que As chances da Panamérica estar aqui no Brasil No solão das duas rodas É praticamente zero E a chance de ter Panamérica em 2022 Pra venda aqui no Brasil Também é praticamente zero Então, senhores amantes de Big 3 Ou então que gostam de Harley Davidson E gostariam de ter uma Panamérica Tenham paciência Porque não vai ser agora Provavelmente vai demorar um pouco mais E pros senhores que já tem Big 3 E estavam pensando em comprar uma Harley Davidson Big 3 Também Continuem com as suas Triumph, BMW e Yamaha Porque de acordo com o Dr. Dan Morel Não vai ser agora não E até mandar um abraço pro Dr. Dan A gente já tá convidando Tá intimado a participar com a gente aqui O Dan Meu, já tá intimado aqui Vai sentar com a gente aí Porque você tem bastante história pra contar E a gente quer ouvir, né cara? E, além de tudo É Dainero Raiz ele também, Junão O cara curte uma Daina Sabe tudo de Daina E elogiou o nosso guia quase completo Para a compra da sua Harley Davidson Ou upgrade A respeito da Daina Foi um comentário do Dr. Dan Dizendo que foi o primeiro vídeo brasileiro Completo Que conta toda a história Cara, pô É de arrepiar, né Junão? A gente ficou felizão, cara Dá trabalho Mas quando a gente tem um feedback desse aí Pô, a gente fica feliz, né Junão? E é isso, cara Vocês viram, né? Não vai ser agora Então, vida que segue Também não é o fim do mundo, né meu amigo? Porque Pô Pô, Junão de novo? Pô, Junão já vai, meu Não é agora Não deu horário ainda Essa mania dos caras Vem com helicóptero antes da hora Te pegar, meu E é isso aí, galera Mais um louco da semana Terminando Que todos tem uma semana Cheia de gás Animada Feliz Meu Limpa essa ressaca do fim de semana aí Tira esse barro do pé e do cérebro E segue a semana Tá difícil Tá pesado Mas a gente precisa ter força e fé, né cara? Pra encarar o dia a dia Não tá fácil pra ninguém E a gente tenta pelo menos na segunda-feira Alegrar um pouquinho o dia de vocês aí Tenham uma energia boa Beleza, galera? Coisa importante, hein? Amanhã tem buzina molhada No canal Trocando óleo Do Danilo É... Dá uma olhada na chamada aí E aí, seus loucos Fala, seus americanos barbados Indelinguentes Tjaraki Rapaziada Mocinhas Do chão não passa Não passa? Mas e depois? Depois? Tem gelo em oficina Além disso Como é que você fica depois de um acidente? Traumatiza e vende a moto Ou monta de volta e segue em viagem É claro, né, seu americano Que tudo, mas tudo mesmo Depende da situação Esse vai ser o assunto do próximo Buzina Molhada Nesta terça-feira 7h47pm E nesta semana No Trocando Óleo Outro Te vejo no futuro É isso aí, pessoal Mais uma semana aí iniciando Espero que todos iniciem Bem a semana Cheio de gás Porque... Tem que olhar pra frente Tem que seguir, né, Junão? Tem hora que enche o saco Tem hora que dá vontade de largar tudo Tem hora que dá vontade de mandar PQP Porque já tá enchendo o saco, né, Junão? Mas tem que respirar fundo E olhar pra frente aí e seguir a vida, cara Mas não é fácil não, viu, meu? Puta como tem coisa pra encher o saco da gente, né, cara? Cada hora um... Uma buchazinha Mas vamos levantar a cabeça aí e vamos seguir Beleza, gente? Obrigado aí pela força de todo mundo Cara, ó... Estamos recebendo aí... Ideias de temas que vocês estão mandando pra gente Tô gostando muito das ideias de turismo Mas, infelizmente, esse negócio de turismo não dá pra fazer agora, né? Por questões óbvias Mas a gente, assim que aliviar, vamos pra estrada, cara Beleza? Valeu, galera! Siga Los Conos! Siga Los Conos!